Estamos indo agora para a chegada do último barco da ARC Está chegando o Excalibur, um barco com um casal que está vindo lá Vem amor! Ah, está vindo ali Oh, mano! Vai, vai, vai! Oh, para quê? Tadinho isso, que sorriso Esse é o nosso corneto? Tadinho? 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 O último? Tadinho? 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música É linda. A cachoeira é linda, só que a gente não pode entrar. É uma pena, né? Fechada, não pode entrar, só olha de longe, look, but on touch. É, e o Henrique falou que essa cachoeira aqui, pela presença de metais, cada dia a água tem uma cor diferente. Então hoje ela está cinza. Amanhã ela fica preta, depois ela fica verde e escura. Não. Música Música Nossa, mas que vem gravar isso, gente! É muito show! Nós fizemos um disco! Você cantou? Também? Você cantou também? Só eu que é Hunter! Não sei, mas você é cantor também, além de tudo! Normalmente eu canto o gesto, mas fizemos uma música brasileira no disco. Que legal! Que legal! Caraca, gente! Aí eu conversei com eles antes de esparcir e falei assim Ok, vocês querem fechar? Hoje é um dia a outro, fica com 50 mil! Quando vocês querem ter uma música, os detalhes, os detalhes, os detalhes, os detalhes, os detalhes, os detalhes, os detalhes... Realmente, Max, duas semanas pelo menos! Se fala português, vai chegar lá! Ok, eu estou saindo agora, eu vou ficar 21 dias fora, não vou ter publicação. Quando eu voltar a gente conversa no dia 16. Qualidade? Ok? Ai gente, eu acho que é assim! Noite chique no Biguá! O direito é a garota de Ipanema e o cantor é a garota de Ipanema! Eu vivo depois dos dois anos atrás! Eu acho que a gente precisa fechar! Eu tenho que sair assim logo! Eu tenho que sair assim logo! Eu não sei! Não sei! Eu vou sair agora! Eu vou sair agora! Eu vou sair agora! E agora nós temos um outro agregado que está aqui também com a gente Hoje amanheceu chovendo E vou aproveitar que é sábado e vamos... Estou dormindo ainda e vou para o escritório Mostrar já que é o escritório aqui da Marina A Carol descobriu uma coisa É um instrumento do Lula Molusco? Exatamente Exatamente o instrumento do Lula Molusco A gente vai ter um show, então a gente vai gravar Pressão, pressão Aqui, aqui, aqui Estamos aqui no Escapado Estamos no Escapado Estou assistindo um show de clarineta com o Luísa Calma, aí você está sentindo porra Mas o cara que toca clarineta sempre Não é só muda para cá O cara que toca clarineta não toca sax, por exemplo Toca, se ele quiser Ai, 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 ai Amém Ficamos Prossega, prossega Estou vendo A gente acabou de ganhar uma sacola de comida dos amigos nossos que estão indo embora Aquele que estava tocando O que estava tocando ontem E vamos ver o que a gente ganhou aqui Ele separou umas coisas mais veganas e vegetarianas para nós Vamos ver 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 Vamos ver